Calma, eu não vim almoçar não, calma, só vim ver vocês, nunca mais cheguei... Oxi, já tá aqui fazendo quebrir, filho. Eu vim aqui, vim aqui, tia Lídia. Vim ela, né? Pensei que tinha almoço aqui, nem almoço. Na verdade eu vim tomar café com oito colheres de leite. Vim de casa aqui, nem almocei ainda. Eu vim tomar café com oito colheres de leite aqui. Café já não tem mais, é meio-dia, calma. Pera aí. Oxi, o gato tá solto, é? Mentira. Ele solto, aí tem. Ele tá de boa. Tá repreendido, olha a cara desse gato, velho. Dá até medo de ele pular em cima de mim aqui, do nada. E aí, gato, filho? Você soltou esse... Eu vi ele sempre com a coloriazinha. É, deu uma regaria aí, Léo. Com medo dele, tá... Ele tá calmo, né? Tá de boa. Deixa eu ver se tá calmo. Já ficou de busca pra pular em mim. Tá repreendido, olha pra aí, velho. Passa pra bater ele aí, Alisson. Ele não morda muito amigo, não. Se pegar ele, ele morde. Morde? É. Muito brabo. Vai, pega ele ali que te dou 50 conto aqui agora. Maluco, nem que eu não decreto. Nem que eu não decreto. Aqui, ó, 50 conto, você pega ele ali agora. Não, você me deu... Ah, me dou aí que eu tô precisando do que fazer. Uma cemunha pra eu fazer. Esse aqui vai me dar remédio. Você compra com 50 reais. Caralho, ele arranha essa pele aqui. É mesmo, essa pele de pêssego estragado. Eu já sei por que botaram esse gato aí na escada. Pra que foi? Pra não ver a gaveta de Damile, né? Ô, Damile! Damile! Tira esse gato daqui pra me ver a gaveta aí, vai. Olha como ele olha. Tira esse gato daqui pra me ver a gaveta aí. Fica aí, filho. Filho. Fica aí. Ó, cara, esse gato, tem um medo, velho. Olha a cara que se embora na linha agora. Será que ele é moço? Deixa eu ver. Ai, meu Deus! E, ó, vamos preparar o almoço aí. Aí sim. Hoje, eu vou fazer um tour aqui. Aonde? Não sei o celular. A gente vai fazer um tour hoje aqui nesse celular. Me derrapinho. Vou te colocar aqui. Vou te colocar pra você. Tá? Tira esse gato. Eu vou te colocar aqui. Tira esse gato. Tira esse gato. Tira esse gato. Tira esse gato. Obrigado.